Depois de um final de semana, seguido de feriado, chegou a hora em que inúmeras pessoas retornaram para suas cidades de origem. Como consequência, rodovias movimentadas. A MGC 497, que liga Uberlândia à cidade de Prata, registrou movimento no início da tarde de ontem, 40% superior a dias convencionais. Na BR-050, que dá acesso a rodovias que levam a caudas novas no estado de Goiás e Distrito Federal, o tráfego também esteve acima do normal e se intensificou no final da tarde. O fluxo maior de veículos, principalmente de passeio, foi maior na BR-365, que liga o Triângulo Mineiro ao Pontal, sul do oeste goiano, passando pela BR-153, onde um acidente foi registrado este final de semana. Tivemos no dia 5 um acidente com vítima fatal, colisão entre automóvel e moto, no KM1 da 153, ali no município de Araporã. E o movimento, nós sabemos que aqui o Uberlândia, como é uma cidade onde sai muita gente para curtir o feriado fora. Ainda de acordo com o inspetor Araújo, os índices de acidentes registrados este ano devem ficar acima da média apurada ano passado. Até porque, novos trechos passaram a integrar a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede em Uberlândia. Este ano, provavelmente, as estatísticas irão aumentar, em decorrência desses 300 quilômetros que vieram para a Delegacia de Uberlândia. E quem conhece ali a região sabe que tem um posto do Trevão ali. Então, qualquer ocorrência que tiver, o posto do Trevão ali vai estar preparado para receber as ocorrências daquela região. E quem conhece ali a região.